O meu nome é Hilberto Berchinocco, sou natural de Agrolândia, Santa Catarina. Nasci aqui na Agrolândia, me criei, fui morar na Atalanta, que é vizinho. Aos 18 anos me casei, voltei para a Agrolândia, fui trabalhar na osteraria. Aí que começou a história de afiação. A gente tem as duas máquinas, o demais, a 500, que eu acho que no mercado hoje é uma das melhores. E claro que a lâmina, se não for bem afiada, não adianta. Então, se você pegar um aparelho que não te faz uma afiação perfeita, não tem como você fazer um serviço perfeito também. Em matéria de lâminas, que nem nessas duas máquinas ali, a gente deve afiar a média em torno de 70 a 80 lâminas dia. Tem dias que a gente vai afiar mais, as outras menos. Todo mundo faz pela camisa. Então, a gente está muito feliz com o pessoal que trabalha por causa disso. Que é uma família que trabalha. Claro que é uma família, mas tem lugares que não funcionam assim. É que a gente nunca pode desistir. É que em afiação, sempre, eu acho que é em todo serviço, mas em afiação, todo dia é um mistério. Mas tu nunca pode desistir. Porque às vezes você faz serviço para uma empresa, uma fita, ela tem um tipo de grau de lâmina. No volante, você tem que se adaptar àquele grau. Você não pode simplesmente fazer tudo igual. Então, esse é o grande, assim, tu nunca pode desistir. De repente, você errou, porque você põe na mesa ali, faz o grau. Mas, ele está certo, o normal dele. Mas lá o volante não dá certo. Então, por causa disso, você nunca pode desistir. Eu sou um alemão teimoso.